Olá, meu nome é Jordan e eu jogo horrores. Eu sei que vou matar todos. Nessa partida eu sou vitorioso. Nada pode me matar. Nessa partida eu sou vitorioso. Nessa partida eu sou vitorioso. Nessa partida eu sou vitorioso. Tem que ir jamesbombe com a pistola. Sim, eu vou atirar ele. Ele está ainda lá, Alono. Ele está ainda lá. Ele está atrás de você. Ele está reviving. Ele está reviving. E aí Um foi na tua Na tua Ele é mort Fizil eu oi Ok Ele é Oh Oh Ele é Um foi 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 Eu estou indo para o carro Eu estou indo para o carro Ele está pecando Ele está no lado direito Eu gosto disso Eu gosto disso Ele está tão louco Eu acho que ele vai pegar Oh meu Deus Eu estou indo para o cara Oooo 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 Eu queria me ir para Eu estou indo para o jeito Eu estou indo para o carro Eu estou indo para o carro Eu Kid F***, tem três caras aqui, rapaz. Vou voltar, Paulo, voltar, voltar, voltar. Não vou tentar esses caras até você chegar aqui. Eu estou olhando para todos eles agora. Eu tenho que ir para o Paulo. Sim, sim, sim. Showing nades. Uh oh This is scary as fuck dude, if I had fucking grenades right now, they all be dead I'm not even gonna hit you, I'm just gonna run down the guys When they start shooting you guys again, I'm gonna push Trying to sneak up on their teammate here Oh my god, he's so lucky, he's actually lucky Reload, thank you, thank you, thank you If I snipe him, I will get so hyped, I will be so hyped Oh my god Clip that shit, dude, clip that shit I'm gonna take over his base now, dude Oh my god, that was You're feeling an L, dude Listen, listen, listen My name is OH MY GOD I hate you You buff, bro Oh my god He's not bad Yeah, but we're fucking with him so hard Where is he? I made a- here, I trapped him I trapped him He's gonna make a He's trying to hit it What? What happened? Did he go out like there was no floor? Right in front of us Is it really? Wait, which way? Yes Oh yeah, it is Let's shoot it down, shoot it down fast Oh, I don't have ammo, nevermind Shooting at my structure Oh my gosh, earthquake Holy shit Whoa Guys, earthquake Give me one second Yeah Earthqu- What? Guys, I live in California, come on What? What's going on? What's going on? There he is, Francis I'm gonna end up in the trap, Francis For the chat, it's for the chat No! Oh, but we all dance together, man I'm gonna end up in the trap! J'ai pas de kill Ils sont deux derrière Un hit Deux hits, KO K.O. il en reste un, je sais pas où il est J'ai pas d'info Face, y'a la zone, face Faut que mule, faut que mule Go l'exécute Après le drop, y'avait des trucs Ah ouais, j'ai pris le second head légendaire Ah, oh, 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 oh le pote Touché une fois, K.O. Pfff, j'ai l'ai mis gros Y'a du stuff Ouais j'arrive, je vais loot et j'ai 15 HP c'est pas bon Y'a un snipe, ouais pareil Tem uma M4 Blue e uma Legendary Snipe, mas é o Zibaldil. O que é isso? O que é isso? Ui, está caído! Paraparaparaparaparampam! 1 vs 1, gente! 1 vs 1 Um... Lady... What are you doing? Snowball fight! Snowball fight! Look! Oh my god! There's snipes! There's shields! How do they get all this loot? How do people do it? There's mini shields? Like what do I take anymore in this game? I don't even know. Should we just go suppressed? All the way? They talk about my snipes, boys! Did you not know that? And he's so much noise! There's no airwaves! It's so much noise! I don't need to blow up! Whatever thing is, I want to blow up! And... I'm your boca! I'm getting over. Where are you? I'm talking to you, girl. I'm walking... I'll show you. E aí E aí E aí